Bom galera, sendo bem sincero com vocês, eu estou até um pouco chateado com isso, tá? Porque na realidade eu já imaginava que poderia ocorrer esse tipo de coisa no CS2 Porque os brasileiros, mano, são zoeiros, são meio que arruaceiros E eu entendo esse sentimento BR, também não foi só os BR também não, tá? Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo dentro do CS2 Se isso pode acarretear um monte de outros problemas ou não Mas acredito que se tudo ocorrer da forma que tá ocorrendo Pode sim gerar grandes transtornos no futuro, no próximo Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal de NX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio São as últimas vagas, clique e participe, não esquece Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo Então boa sorte a todos Bom galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Romário E estou aqui pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os crafts que estão gerando transtorno Recentemente a Valve atualizou o novo modo de criação de stickers nas armas Agora você pode personalizar de uma forma mais fácil Deixando o jogo mais simples Tipo, onde você quiser colocar o adesivo na arma, pode colocar Por um lado foi muito bom Na realidade acredito que foi bem criativo da parte da Valve fazer algo nesse tipo relacionado Porque deu muita liberdade realmente pra gente fazer boas criações de adesivo Algumas pessoas estão reclamando de certa forma Por questão que não estão conseguindo adaptar a esse novo modo de criação de adesivos Exemplo disso foi algumas pessoas com a Glock Fullinha Dizem que não está mais encaixando alguns crafts como encaixava no CRS2 Eu achei meio que furado isso aí Porque eu acho que sempre encaixou Ainda mais agora quando você pode movimentar pra qualquer lado, girar Então tipo, acho que está bem mais fácil você fazer um craft mais criativo E às vezes com uma skin mais zoada você consegue fazer um craft muito melhor A nova forma de colar adesivos nas armas do CS2 com extrema liberdade Permite jogadores fazerem crafts ofensivos Literalmente ofensivos Eu vou passar algumas imagens aí pra vocês na tela E vocês me confirmam o que vocês acham aí sobre essa situação Eu achei extremamente fantástico algumas criações Ao ponto que eu estou querendo chegar, né? Que é criativo Os BRs são bem zoeiros Então isso acaba complicando um pouco essa situação Mas creio que isso tudo é questão de conversa, né? A última atualização do Counter Strike 2 Lançada nessa terça-feira, dia 6 A qual permite jogadores colarem adesivos nas armas de forma que quiser Agradou a comunidade logo de cara Entretanto, em meses de 24 horas Alguns players já começaram a abusar dessa liberdade Fazendo nada mais e ainda menos que crafts ofensivos Que não agradam tanto a comunidade, etc Pode ser meio ofensivos Aí o que vem é o seguinte Será que vai ter alguma punição pra esse tipo de pessoas? Será que vai ter algum banimento, alguma coisa pra esse tipo de pessoas? Pode sim ocorrer Mas ainda a gente não tem confirmações com isso, tá? Às vezes você pode perder sua skin ou não Como é que vai ser esse sistema assim? Ou vai ter 100% liberdade pra fazer o que quiser? Essa é a realidade Vou deixar a aba dos comentários aqui pra vocês discutirem um pouco mais sobre isso Comentem aí as suas opiniões E vocês podem ser criticados duramente Dependendo do que você comentar Então toma cuidado Aproveitando-se do fato que agora é possível colar os stickers onde quiser E até mesmo girá-los Alguns jogadores começaram a formar figuras e frases ofensivas Em certos casos, como o ilustrador abaixo, não é um grande problema Neste, jogadores tentam fazer uma piada ao formar o formato de um testículo nas armas com os adesivos É bem criativo de certa forma, né? Mas também pode ser um pouco ofensivo pra algumas pessoas Principalmente eu acho que pra um pouco a comunidade feminina aí Que a gente tem no CS2 Então tipo, cada um é cada um Mas eu acho que pode ser um pouco ofensivo de certa forma, tá? Coisa fica ainda mais estranha Quando em certos casos Usuários estão tentando similar conteúdos sexuais nas armas Como por exemplo, no exemplo abaixo Mano, olha, eu vou ser sincero Muito sincero A criatividade é muito alta É muito grande Ficou muito legal mesmo Tá? Essa é a sinceridade minha Entretanto, não é algo tão legal pra se fazer Certo? Mas, assim Sério, galera Não sei o que eu posso dizer sobre isso Se ter alguma punição Os casos mais graves, entretanto Não são os relatados acima O que já era estranho, pior é de vez Por exemplo, agora é possível formar a palavra Nigam Com os adesivos O termo em inglês é considerado extremamente racista É Complicado, né, galera? O nível só piora a situação Outro craft preconceituoso E até criminoso Em vários países É formar A Suatica Do nazismo Ao juntar os adesivos que formam Que dê uma forma específica É Caraca, mano Complicado, né? Tem isso também, né? Da forma aí Eu fiquei sabendo Que era pra ser um update interessante A qual daria liberdade aos jogadores E poderia formar diversas armas extremamente criativas Se tornou um problemão pra Valve Então, galera Comenta aí o que vocês acham sobre essa situação Tá bom? A gente vai ficar muito contente E saber a opinião de vocês também E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Se você gostou desse vídeo Aproveita pra se inscrever Deixa o like Valeu, falou Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend